Eu vou te provar que em pleno 2024 ainda dá pra conseguir um web namorado no Discord. No Discord? Web namorado? Não é possível, pô. Ninguém mais faz isso não, meu irmão. Todo mundo agora se encontra pessoalmente, negócio de namorar pela internet. Bagulho é anos 90, já foi. Pra conquistar um gado no Discord, você só precisa de duas coisas. Gado? Um nome de mulher e uma foto de mulher. Porque você efetivamente é mulher, ou não é? Você vai precisar de um servidor de procedência extremamente duvidosa. E claro, você vai precisar de uma vítima. Esse moleque, Noah, eu acho que... Vítima é foda. Vítima é foda, meu irmão. Eu acho que ele é gado. Se ele não for, ele vai ser agora, mano. Não quero nem saber. Oi? Oi. Tudo bem? Tranquilo. O que você tá fazendo? Tô construindo um bot pra atender pessoas no WhatsApp. Nossa. Porra, o moleque é um crânio, um gênio, porra. Isso que é legal. Então você é tipo programador e tal, né? Exatamente. Eu acho super atraente, assim, pessoas que fazem esse tipo de coisa. Ih, meu irmão. Sai fora dessa. Sai fora daquilo antes de enrolar, meu irmão. Nossa. Mas e aí? Você gosta de fazer o quê? Dinheiro. Verdade. Dinheiro, meu irmão. Eu gosto de fazer de tá certo, meu irmão. Verdade. Dinheiro é uma coisa boa. É, você tá solteiro? Tô. Porra, meu irmão. Vou te falar. Esse maluco aí vai cair nessa, não. Não vai cair, não, mané. Ah, entendi. Ah, é assim, mas se você quiser, a gente pode mudar isso, tá ligado? Tô suave. Nossa, você tá me dando um fora? É sério? Cara, literalmente eu não te conheço. Não me conhece. Você tá conversando literalmente com um estranho na internet. Eu tô preocupado com o meu trabalho e fazer dinheiro. E você tá aí, tomando meu tempo, falando sobre coisa desnecessária, que é namoro e internet. Nossa, mano. Beleza, então. Não, suave, então. Vou até sair aqui depois dessa. Tá, tchau. Temos um soldado promovido aqui, porra. É isso aí, essa mina aí foi cheia de má intenção pra cima do nobre. E o nobre rasgou ela no meio, meu irmão. Pra tropa não empurra. Pra tropa não empurra. Aê, e a tropa vai empurrar. É dentro. Tchau. Tchau.